Para você, venho aqui te desejar Muita saúde, paz, prosperidade Felicidade, esperança e alegria Compreensão, compaixão, empatia Sabedoria, muita força no dia a dia Com muita luta, a vermos te vencer Para os sonhos, realizar Com amor, muito amor no coração Para todos objetivos a passar Deixar de lado o egoísmo e hipocrisia Olhar o próprio se colocando em seu lugar A compaixão não é uma fantasia Deve ser praticada todo dia Sem união não há lugar onde chegar Não acredite em qualquer revolução Somente juntos podemos alcançar O ponto alto da nossa revolução Muitas vezes não conseguimos bem pensar Que não há jeito para uma situação Durte, tenha fé Que mais à frente haverá uma solução A vida é linda para quem sabe viver Dificuldades são superáveis Acordar e ver o lindo amanhecer É presente que não se pode merecer Vamos lá, vamos cantar Vamos dançar, vamos pular, vamos brincar A alegria hoje está no ar A vida é linda, quero mesmo é festejar Vamos lá, vamos cantar, vamos cantar Vamos dançar, vamos pular, vamos brincar A alegria hoje está no ar A alegria hoje está no ar A vida é linda, quero mesmo é festejar